Esse aqui é Tato Gabos Mendes. Antes de ser ator, ele era publicitário e chegou a ter a sua própria agência. Mas em sua família já tinha uma inspiração. O seu irmão, Cássio Gabos Mendes. Apenas com diferença de um ano de idade. Quando seu irmão despontava nas televisões, já nas novelas, Tato já se preparava para entrar como ator. E com 32 anos começou a sua carreira. Tato Gabos Mendes fez muito sucesso. Hoje ele está assim. O tempo passou para ele e também passou para seu irmão, Cássio Gabos Mendes. E ambos são sobrinhos de Luiz Gustavo. Lembra daquele cara que fazia o sai de baixo? Esse cara aí, Luiz Gustavo. Infelizmente, veio a falecer. São atores da raiz. Geração raiz. Não da geração Nutella que temos hoje em dia. Fica a nossa nostalgia aqui.